E aí galera, hoje é o nosso último dia em Alcalafate e nós estamos com um dia lotado de coisas pra fazer porque nós estamos indo pra El Chatem e El Chatem é um povoado muito charmosinho, mas é bem pequenininho então não tem o exterior, não tem mercado, mas é bem mais caro, a internet é bem fraquinha então a gente não vai conseguir subir vídeo lá e a gente precisa se programar hoje pra gente poder aproveitar lá com mais tranquilidade então vocês vão acompanhar essa nossa preparação e a chegada até El Chatem Ah mulher, essa mulher no mercado é um perigo E aqui no caso eu já estou tomando o meu cafezinho da manhã, pão com um passe de amendoim e doce de leite, um cafezinho e o Elton é muito rápido, já comeu o dele né amor? Oh, faz tempo que eu vou terminar de tomar meu café, vou trocar de roupa pra eu ir no mercado E agora, não troquei de roupa ainda, mas já tomei café e o senhor Elton, onde você vai? Vou ir no posto fazer a edição do vídeo, tem que postar ainda hoje né, porque o nosso vídeo saiu hoje às 7 horas então tá um pouquinho corrido porque o vídeo que saiu hoje pro ar aqui é bem legal E bem difícil de editar, tem bastante material Tem bastante imagem, 360 né, que a gente filmou com a GoPro e é bem difícil de editar, então acho que ele vai demorar algumas horinhas Por isso que eu deixei ele lá editar e aí eu vou fazer o mercado, ele vai ser útil e tudo sozinho né É, foi minha desculpa pra não fazer essas burocracias aí Agora eu vou lá, beijo E acabei de chegar no mercado aqui, gente, já fiz a minha primeira compra, olha só Tcharam, ovo de Páscoa, vou levar um pra dar pro LQ Que ele falou que ele nem queria, mas tá barato, então eu vou levar, quer dizer, barato assim, em comparação com o Brasil né Tá custando 1.200 pesos e olha só, eu tenho uma companhia diferente hoje no mercado E aí? A Thalita do Fugindo da Rodina Vamos deixar o card do canal deles aqui também pra vocês irem lá acompanhar E é isso então, a gente vai fazer, veio com a missão de fazer compras aqui né, Thalita? Pegar umas coisinhas né, porque falaram que lá pra cima tá mais caro né Então vamos ver aqui o que a gente vai gastar hoje sem os meninos né, a gente tá liberado Olha só gente, esse carrinho, virado só em salgadinho e coca, mas é tudo da Thalita tá? A gente tá dividindo o carro Não, eu falei assim, não, dá pra dividir, a gente não vai pegar muita coisa Aí eu falei agora pra ela, era pra ter pego dois né É que a gente vai fazer uma janta com os meninos do Maputinos hoje e vai ser nachos Então a gente tá levando nates aqui, tá levando carnoida, abacate, tomate pra fazer guacamole Então né, não é tudo nosso isso E olha só gente, a gente achou que não ia encher muito o carrinho Agora a gente pegou duas cestinhas aqui pra separar, pra ficar mais fácil ali no caixa né Aí aqui estão algumas coisas minhas, ali algumas coisas da Thalita Esse aqui é meu também Enquanto isso, esperando na fila Gente, nem terminam de dividir aqui, aí fomos chamadas no outro caixa, então vamos colocando E aqui está o resultado das nossas compras gente, agora vai ter um trabalho de separar tudo de novo né A gente já separou lá no carrinho, agora separa aqui de novo Mas é isso aí, eu já vou aproveitar e guardar as coisas aqui na van Meu Deus Agora sim, já fizemos as compras, já guardei a maioria das coisas, o resto tá lá na cama, depois eu guardo A gente vai fazer outra coisa muito importante, que é pegar dinheiro pela Western Union Porque em El Chatei não tem Western Union e algumas cidadezinhas depois também não Então a gente já vai garantir aqui em El Calafate E a gente tem uma dica muito boa pra dar pra vocês Que é o lugar que a gente vai pegar dinheiro Que chama Lotérica Santa Cruz, que fica um pouquinho mais afastado da cidade E antes a gente pegava no Correio Só que no Correio tem um limite de 60 mil pesos E tem muita fila todos os dias Então fica a dica se você estiver vindo pra El Calafate Precisa fazer saque de dinheiro na Western Union Vai na Lotérica Santa Cruz, que é um pouquinho mais afastada da cidade E olha só gente, a Lotérica é essa de esquina aqui, ó Então a gente vai ali sacar agora Eu e a Thalita precisamos sacar E ela é muito boa porque não tem esse limite, né Que tem o Correio de 60 mil pesos E também quase não tem fila Então vamos ali agora pegar o dinheiro E chegamos de volta aqui no posto E agora já tá na hora do almoço Na verdade já deu até uma passadinha A gente tá morrendo de fome E lá no mercado a gente comprou massa de pizza Pra fazer E queijo E também esse salame aqui deles, ó Então isso vai ser um almoço A galera vai vir almoçar aqui em casa também Então eu já vou começar a preparar aqui Pode abrir Eu avisei os meninos Eu mandei mensagem, mas olha, você não recebeu E olha gente, que bonita Agora é só botar sal Na minha super forma Gente, o meu primeiro convidado do almoço já chegou Tcharam Ai, estou feliz com as compras do mercado, hein Está feliz com as compras? Vou dar 8 A gente não deu a dica Feliz pasta, meu amor Obrigado Ah, mulher Essa mulher no mercado é um perigo E outra coisa também Feliz Páscoa, um vinho de chocolate, ó Olha aí, aí sim Ficou Gostei? Até mais desse, né? Amor, dos dois Dos dois E olha só Nossas outras visitas Muito amor Deixa eu tirar o pênis Coquinha A galera não pode ver Coquinha aqui no canal Que já fala que eu não posso tomar Não é pra mim, né? É Ah, tá Pra gente Eu sou viciada em Foca Pode faltar Se eu pegar isso aí até na conveniência Porque a gente comprou, está quente E eu estou aqui, ó Aguinha com gás E agora, gente Acabamos de almoçar E o Hélito já correu pro posto ali de novo Pra ele postar o vídeo Daí eu estou indo ali com ele, ó E estou levando uma sobremesinha Pra gente comer ali no posto E aí é só isso que falta fazer Na verdade, postar o vídeo Abastecer E nós já estamos prontos pra sair Olá, Tico Olá Você trouxe sobremesa pra gente? Uma coisa Eu estou ficando muito mimada Muito, né? Como está aí? Está quase? Está quase Falta 20 minutos para exportar Demorando muito Não sei, entendeu? Vocês não acreditam, gente O Hélito vai querer abrir o ovo dele agora Agora Vou querer Antecipar Lindo Vamos comer Abrir pra mim, por favor? Mas é claro que eu posso Até montar o brinquedo pra vocês Se você quiser Então, agora já são 5 e meia A gente conseguiu fazer o upload agora Porque usamos a internet do celular Porque o posto ainda Apesar de ser rápido Não estava sendo suficiente Então agora eu posso estar E... Daí podemos viajar, né? Daí podemos viajar Abastecer o carro Daí podemos viajar Tanto isso pra distrair Eu vou comer o seu celular A gente faz tanto tempo Que eu não abro o ovo de pasta Assim, de mercado Que difícil Por que eles inventaram isso? É que as crianças falam Nossa, o meu ovo, Alex Tá muito brinquedo Nossa, é um pouco Ah, não Não é um brinquedo É um chaveiro É um chaveiro de tubarão Não é um brinquedo de montar Quinde o ovo Deve ter pra chover E agora sim Então vídeo postado, né? No último dos momentos No último Tudo pronto Vídeo postado Mercado feito Dinheiro sacado Combustível cheio também Motorista no seu lugar Motorista número um No seu devido lugar Ah, meu Deus do céu E é isso Então agora São quase sete horas da noite A gente está indo Para El Chotain Provavelmente deve demorar Umas três horas e meia aí A gente deve pegar Um pouquinho a estrada à noite Mas é... Aqui anoitece mais tarde, né? Anoitece bem mais tarde A gente vai pegar Um pouquinho a estrada à noite E olha lá E temos companhia, ó Mostra lá nessas companhias Aê, aê, bora? Bora É meninais Aê, bora? Que cidade charmosinha, bem pittoresca, né? Olha, olha. Está à noite, né? Agora estamos em busca dos companheiros de classe. É, os maputinos vieram mais cedo e aí a gente parou num lugar... Oh, acho que são eles ali, não são? Será que são? Não. Não sei. Ah, eles sim. É? Achamos. Mas foi muito difícil. É uma cidade bem pequenininha, né? Então não tem muito o que procurar. Então olha. E agora chegamos aqui na pracinha de Oxatem. E os maputinos estão estacionados ali e a gente tinha combinado de fazer uma janta coletiva, né? A gente ia fazer um nachos, que eu já tinha falado pra vocês lá no mercado, que a gente estava comprando todas as coisas. Então agora chegamos aqui, estacionamos e vamos todos lá pro ônibus, que é a maior casa que tem, né? Então todo mundo fica... Pô, e chegamos no horário bem bom, né? As nove e meia, nove e vinte aqui. Sim, a gente tinha que chegar a dez e pouco, né? Bem tranquilo a viagem, a paisagem é linda, né? A estrada é muito bonita. E agora então vamos pro jantar coletivo? Vamos. Então acabamos de chegar aqui nos maputinos aqui, o garoto aqui já caiu, né? Já fez piastra aqui. Já chegou chegando. O Marco já deixou tudo preparado aí também, ó, cebolinha, pimentões e tudo mais. E agora... Não, pimentão de todas as cores, né? Não, 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 não. Tá chique. Tá entojado. O chefe disse que voltou ativa. Finalmente, já demorou. E agora o que você vai preparar aí também? Agora eu vou ajudar, né? Vou fazer a guacamole daí. É, tá querendo se escapar já. Agora sim, olha gente, que coisa bonita. Aqui tá a carne moída com os nachos, guacamole, tortilha e sour cream. Muito bom. E aí, gente, pelo cheiro tá bom, né? E a barriga tá bom. Bora comer. Não, e sabe o que é o pior? Todo mundo tá gravando vídeo, então a gente vai ter que esperar todo mundo gravar pra depois eu comer. Tô muito família de criança. Vai, tem que dois então, que é o próximo. Vai lá, pessoal. Vai na festa. É, galerinha, agora ó. E acabamos de voltar aqui pra casa. A gente tá tão frio. Tão frio, né? A carne tá mais frio do que eu tô. Mas assim, tá a dois graus agora. Gente, tá muito frio. Tu nem sabe. Ah, quando a gente chegou tava doido. Eu nem sabe. Quando a gente chegou aqui tava um grau. Agora deve tá bem menos, porque já faz horas que a gente tá aqui. Pode ser. Mas enfim, não temos tomada aqui, então, né? Não vai aquecer o aquecedor. E vamos aproveitar pra entrar e nos despedirmos de vocês. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também seu comentário. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no nosso canal e acompanhe a gente também pelas outras redes sociais. Arroba Hops é Calculadas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Que beijo. Me dá beijo, então. Tudo bem, tudo bem. Condicionado, condicionado. Dei guardar mais ou menos. Correio tem um limite de 60 mil pesos. O de 30 mil da Natália e o de 4 mil. O chocolate? Hum, hum. Hum. Sim. Mãe, eu tô comendo aqui, eu vou fazer o barco. Não é que caiu? Hum, não é. Isso pode ser usado contra mim no futuro, né? Guacamole. Cap 10. E a pessoa chega da sua casa. E a gente joga na sua casa. E a gente joga na sua hora. Ela só vai pra gente fazer nada. E a gente caiu por som inteiro agora. Deixa ali depois de volta, gente. Ela já caiu hoje três vezes. Exatamente. Estamos jogando. Ok.